Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar de uma banca muito temida por vários concursandos, por vários estudantes, candidatos a concursos públicos, concurseiros, que é o SESP. Muito bem, o SESP, que também é conhecido como Sebrasp, houve lá uma mudança no SESP, ele também é conhecido como Sebrasp, que é uma instituição, na verdade, próxima ao SESP, são instituições irmãs e essa banca tem uma particularidade, principalmente na prova de múltipla escolha. Na verdade, o SESP não coloca múltipla escolha, coloca duas opções para o candidato fazer, que é certo ou errado. Geralmente, esse tipo de prova é da primeira fase do concurso. Se o concurso tiver outras fases, aí tudo bem, o SESP pode fazer prova aberta, prova discursiva e tal, prova dissertativa, redação, até prova física em alguns casos, né? Mas sempre o SESP coloca lá, ou quase sempre ele coloca, numa primeira fase, a prova objetiva com duas opções, certo ou errado. E as pessoas se perguntam, como eu faço essa prova? Bom, primeiro, que tipo de concurso vai fazer? Nível médio ou nível superior? Essa é uma grande questão. No nível médio, geralmente o SESP cobra um conhecimento mais literal da lei, um conhecimento mais básico, né? Então, a questão vai estar errada quando falta alguma coisa, quando ela está incompleta, né? Ou quando ela coloca uma palavra que joga uma armadilha para o candidato, como, por exemplo, sempre, nunca, jamais, porque essas palavras, elas são restritivas ou expansivas demais, ou redundantes, né? Então, sempre que o SESP colocar essas palavras que induzem o candidato ao eu, você já tem que ligar a luz vermelha. Peraí, deixa eu ler direito essa questão, né? E aí, você tem que analisar com muito cuidado, saber se tem alguma coisa faltando, saber se a afirmativa está correta, para marcar se ela está certa ou se ela está errada. Já na prova de nível superior, existe um problema. Na prova de nível superior, o SESP faz uma afirmação mais complexa, né? E aí, você tem que ver se realmente aquela afirmação se coaduna com o posicionamento de um tribunal, ou com uma posição doutrinária, ou com a posição de um autor, para você escolher se está certo ou se está errado. Então, o tipo de pergunta é diferente, do nível médio para o nível superior. No nível médio, geralmente, a grande questão que você deve avaliar é se a afirmativa do SESP está completa, se ela, se falta alguma coisa naquela alternativa, se ela está redundante, se ela está muito restritiva, né? Já na afirmativa da questão do SESP nível superior, você precisa avaliar se a afirmativa realmente tem a ver com um autor específico, com o posicionamento de um tribunal, com uma posição doutrinária majoritária, tá? Outra questão, e aí envolve tanto os concursos para nível médio, quanto para nível superior do SESP, é que o SESP pontua negativamente se você errar a questão. Por exemplo, tem lá uma questão, a opção é certo ou errada? Você marcou certo, mas na verdade é errado. Ou você marcou errado, mas na verdade é certo, você perde um ponto negativo, você perde um ponto. Então, qual é a grande estratégia que você deve fazer? Porque o candidato fica entre a cruz e a espada, né? O que ele vai fazer? Ele vai marcar o máximo de questões para conseguir um número grande de pontos, ou ele vai, quando tiver dúvida, ele não vai marcar para não ter que errar muito e com isso não ter pontos negativos. Imagine uma prova de 10 questões. Um candidato vai se arriscar bastante. Então, ele vai fazer as 10 questões, mas ele erra 3. Tirou 7 na prova. Outro candidato, de 10 questões, vai fazer apenas 5. As outras 5 ele nem vai fazer, para não errar e não perder ponto. Ele, das 5 questões que fez, vai errar 1. E vai ficar com 4. Então, vejam, um arriscou mais, ficou com 7. O outro arriscou menos, ficou com 4. Uma dica que eu dou a vocês. Só passa na prova do SESP quem arrisca. Não adianta você achar que vai perder muito ponto e com isso vai fazer um número mínimo de questões. Muitas vezes a prova tem 80 questões, 100 questões, 120 questões. E aí você fala, não, não vou marcar tudo porque eu tenho dúvida. Se você ficar sempre nessa, de não vou marcar tudo porque tenho dúvida, porque eu estou com excesso de reticência e tal, você nunca vai passar, eu tenho certeza disso. Então, você só deixa de marcar uma questão do SESP, com medo de ter ponto negativo, se você absolutamente não souber. Se você absolutamente não tiver consciência de qual é a resposta correta. Aí realmente você não vai arriscar. Tá? Agora, para você acertar um número maior de questões do SESP, só tem um jeito. Você tem que fazer muitas questões. Muitas questões passadas já organizadas pelo SESP. Fazer uma bateria de questões. Faz muita coisa, não é pouquinho. Não precisa se limitar. Não é fazer 100 questões, 200 questões. Faz 500, 600, 700 questões. Para você pegar o estilo de pergunta, o tipo de pergunta. Saber quando o SESP considera algo como errado. Saber quando o SESP considera algo como certo. Tem uma disciplina de noções de informática, por exemplo, que os posicionamentos do SESP são diferentes de outras bancas. Se você não fizer questões passadas, você nunca vai saber disso. Outra questão. O SESP é considerado uma banca em geral? Muito difícil. Como a FGV também. É considerado uma banca que faz perguntas mais complexas. Então, você precisa dominar livros e autores, não somente os clássicos, mas também os mais atualizados, os mais contemporâneos. Concurso de nível superior em direito, por exemplo, ou concurso de fiscal, muitas vezes exigem nível superior. Você tem que ter isso bem claro. Você não precisa ficar só nos clássicos. Você tem que ir além um pouco. Tem que se atualizar, pegar revistas, pegar autores mais contemporâneos, teorias mais modernas. Por quê? Porque a prova é considerada mais difícil, mais complexa. É diferente de outra banca. Por exemplo, o CES Grand Rio faz provas um pouco mais fáceis. O FCC faz provas mais literais. Tem alguns posicionamentos estranhos também, mas faz provas mais literais. FGV e SESP, não. O SESP, principalmente, faz provas mais difíceis, principalmente na segunda fase e principalmente para nível superior. Certo? Mas, enfim. Não tem nada a ter menos SESP. Se você fizer muitas questões, você vai saber qual é o estilo da banca. Eu tenho certeza que vai chegar lá na hora da prova, vai ter menos medo, vai marcar um número bem grande de questões e vai ser aprovado também. Ok? Então, essa é a minha dica de hoje. Pessoal, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.